Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a análise da Loja Zener, da operação de varejo de moda, algumas expansões para moda a casa e fazer a operação financeira deles com, se não me engano, o nome é Realize. Na tela, o ecossistema da operação, justamente para dar um pouco mais de cor, mostra a Kamikato, mostra a Realize, se for esse nome, e por aí vai, justamente explicando mais ou menos como eles operam, como eles pensam o setor deles. Aqui uma análise bem simples, sem grande necessidade de explicação dos porquês. A operação está com uma precificação em níveis de 2018, como vocês podem ver na tela, e abaixo do ponto crítico da pandemia, que já não fazia sentido, mesmo durante aquele período, sem vacina e por aí vai, muito menos hoje, o que é completamente descabido. E isso vai ficar claro no Dilligence, quando a gente passar para a parte das contas e o operacional financeiro. No comparativo com a Guararapes, a gente vê um delta mais positivo, esse comparativo eu sempre faço, dado que as operações estão no mesmo setor. Ela é mais do que natural que esteja um pouco mais positiva na precificação, dado que a operação em geral roda melhor, mais eficientemente do que a Guararapes, que deu uma patinada durante o período passado. E dado que a gente já tem entrada na Guararapes em níveis mais baixos, a ponta mais barata ali da Guararapes está com um ganho de 27,5%, e o momento favorece a diversificação pulverizada do capital, faz total sentido expandir o portfólio com a loja Siener, aumentando ali a participação em varejo de moda, sem ter que, de fato, piorar o preço na Guararapes ou concentrar risco numa operação só. Passando ao do Dilligence, a gente vê uma receita líquida de varejo, superando com folga a pré-pandemia, um aumento de 57,3% verso o mesmo período de 2019, com forte crescimento nas vendas digitais, apesar da redução da participação no total, verso o período anterior, então ela tem uma menor participação digital do que o total, isso não é problema, dado que é mais do que natural, com a evolução da reabertura econômica, da economia presencial voltando, não é provavelmente um problema mais do que natural, e com forte reconhecimento da marca, denotado ali pelo Top of Mind, no caso de sites de varejo online, sites de moda online. A margem bruta próxima do pré-pandemia, denotando a capacidade de repasse de preço em período inflacionário, que é bem positivo, mostra a capacidade da operação de, de fato, fazer esse repasse e continuar com ganhos bem positivos. O SG&A, despesas operacionais e gerais administrativas de vendas também, com leve melhora como proporção da receita líquida, em um período de forte crescimento nas vendas, atestando justamente a gestão com muita capacidade, muito forte, o EBITDA ainda não nos níveis de margem pré-pandemia, mas com evolução contínua, então não é propriamente algo que me preocupa, e claramente não faz qualquer sentido aquela precificação ali, do ativo que eu quero dizer. Lucro líquido forte e com margem líquida muito positiva, e sim, eles estão apanhando na idade de implência na operação financeira, a gente vê o controle na pressão pelo under 60 ali, pelo que tem de atraso menor do que 60 dias, o que não passa uma ideia de que a gente vai ter muita pressão a mais no over 90, no que passa de 90 dias de atraso. O crescimento da carteira acaba pressionando, ela tem um crescimento mais agressivo na carteira no último período, mas nada que justifique nem de perto a discrepância no preço que a gente viu mais cedo ali nos gráficos. Especialmente considerando que a operação é violentamente caixa líquida, violentamente o que eu quero dizer é que o caixa líquida é considerávelmente grande, a gente vê ele como proporção do EBITDA analisado e é bem positivo, como a gente pode ver na tela. Então, um pouco mais de informação sobre a evolução do Omnicanal deles, para dar um pouco mais de cor, nada extremamente relevante, aqui a gente não precisa entrar no promenor para justificar, dado a precificação ridícula, e as prioridades para 2022, só para finalizar. Eu estou, coiote, com força na operação, então a operação vai entrar no portfólio na segunda-feira, não tenho dúvida disso, a precificação não faz qualquer sentido e não tem a menor necessidade de ficar aprofundando a mais aqui, quando você mostra o operacional financeiro de uma operação que roda super bem, aquela precificação ali não faz qualquer sentido, lembrando, está abaixo do pico do pré-pandemia, do pico da pandemia, do momento mais tenso ali daquela época da pandemia, e a Bahia Níveis de 2018. É assim, é ridículo, completamente fora da casinha. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, é o Marroma Investir com o Sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, supera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até mais tarde, possivelmente mais análises, e pelo menos, com certeza, o Movimentos da Semana, no final do dia 7 da noite. Valeu, galera!